Olá, eu me chamo Ana Carolina e eu sou bolsista do Programa Wash. Eu tenho um convite super legal para fazer para vocês. No dia 10 de outubro, às 19h, no canal do Programa Wash, nós vamos lançar o nosso quarto episódio do programa Ciência e Cultura Vamos Brincar com o tema Fauna, Flora e Fogo. Conto com a participação de todos e nos vemos lá!